E a Disney sofreu uma nova mudança! Trocou um Bob por um Bob! Hoje eu vim explicar o que aconteceu e o porquê que aconteceu de a Disney trocar o CEO atual pelo ex-CEO, né? Trocar o Bob pelo outro Bob. E também o que isso influencia na Marvel Studios e o que vai mudar daqui pra frente. Então, vamos lá! Tchau, tchau, tchau! O Bob Iger, pra quem não sabe, é o cara que estava nesse cargo de CEO da Disney há 15 anos, até 2020. E foi aí que ele, então, passou o seu cargo para o Bob Chape, que é outro Bob, né? Em 2021. E aí o Bob Chape simplesmente cagou em tudo. Bom, eu vou explicar o que aconteceu, eu vou explicar o que o Bob Chape fez tão errado, pelo menos que a gente pode deduzir, né? E agora o porquê que o Bob Iger retorna e o que melhora com a volta do Bob Iger para o comando da Disney novamente. Bom, primeiramente eu quero dizer que o Bob Iger é o cara que estava aí no comando da Disney desde o começo. O Bob Iger, literalmente é o cara que comprou a Marvel Studios, tá? Pra Disney, ele trouxe a Marvel Studios pra Disney lá em 2009. Sim, pra você que não sabe, a Marvel tá na Disney, é da Disney desde 2009. Então, não é de hoje. A Disney não estragou a Marvel há dois anos atrás. A Disney é dona da Marvel desde 2009 e foi por conta do Bob Iger que ele trouxe os super-heróis. Ele quis trazer os super-heróis para a Disney, um lugar que era mais conto de fadas, mais infantil. Ele quis trazer os super-heróis pra conseguir bombar ainda mais. E conseguiu, né? Até 2019 aí foi um reinado da Marvel Studios, né? A Marvel Studios mudou completamente o jogo e trouxe um novo estilo de fazer filme também, né? Com cena pós-crédito, universo compartilhado. Tudo isso graças à junção com a Disney, né? Que é uma grande empresa por trás e financiando seus projetos. Então, Bob Iger é o cara fundamental na Marvel Studios, tá? Não só na Disney, ele não é só CEO da Disney. Ele foi o cara que comprou a Marvel, comprou a Pixar, comprou a Lucas Filmes, comprou a Fox. Tudo que a Disney tem hoje foi esse cara que comprou. E tudo, toda a época boa, né? Na cabeça da galera. E aquela época que tudo dava certo na Marvel Studios, né? Que hoje em dia é assim que a galera vê. Tudo dava certo naquela época, né? Não tinha nenhum projeto que dava errado. Mas levando aos fatos, né? Os fatos que a gente tem. Realmente, naquela época, a Marvel Studios reinou, como eu falei, durante todos esses anos. De 2009 até 2019. Foram 10 anos de reinado da Marvel Studios junto com a Disney. E esse cara que foi fundamental, tá? Bob Iger comandou a Disney e ajudou muito a Marvel, principalmente. Levantou muito a Marvel. E basicamente criou esse monstro chamado Marvel Studios que temos hoje em dia. Mas então vamos chegar ao ponto do Bob Chapek. Onde que Bob Chapek entra nessa história? Depois de 15 anos, 20 anos, se eu não me engano, do comando, né? Do Bob Iger no comando da Disney. Ele falou, vou me aposentar. Vou sair do cargo e vou deixar o cargo com outra pessoa. E o outro Bob entra no lugar dele, né? Sai Bob Iger, entra Bob Chapek. E aí, meus amigos? Já começa errado porque o Bob Chapek entra. E começa uma pandemia em 2021. 2020, 2021. Que foi quando o Bob Chapek assumiu a Disney. E aí já acabou tudo, né? Bob Chapek pega a Disney em um momento que nunca aconteceu antes. Que o próprio Bob Iger, que criou tudo isso, nunca enfrentou. Um momento que nenhuma empresa tinha enfrentado antes. Que foi uma pandemia. E a Disney não lucrava como antes. E, claro, junto com a Disney, todas as suas... Seus estúdios parceiros, né? Lucas Filmes, Pixar e também a Marvel Studios, né? Todas essas empresas que são da Disney também começaram a cair. Inclusive, Bob Chapek, o cara, o CEO da Disney, que era até esses dias. Ele foi o responsável pela briga com a Scarlett Johansson. A nossa viva negra, né? Que processou, chegou a processar a Disney por causa desse cara. Porque ele não queria pagar o que estava no contrato com ela. Então, realmente, o cara começou a fazer uma revolução do jeito errado na Disney. Realmente, o cara, ele trouxe uma revolução que na cabeça dele talvez daria certo. Mas que estava totalmente errado. E se já não bastasse ele não pagar o contrato e ser processado por uma das maiores atrizes que pisaram na Marvel Studios. E que fez parte da Marvel ali desde 2012. O cara ainda me teve a ideia brilhante na cabeça dele, tá? Porque não foi brilhante. De cortar gastos da Disney. Ou seja, ele começou a demitir pessoas. Ele começou a cortar pessoas da produção. E começou a terceirizar a produção, principalmente da Marvel Studios. E aí que entra a grande crise que a Marvel Studios teve durante 2021 e agora 2022. Que, por exemplo, o CGI que vocês tanto reclamam, né? Que a galera reclama tanto. É culpa desse cara. Porque esse cara cortou o dinheiro que era investido antes. Que era muito mais dinheiro envolvido, investido. Principalmente na Marvel Studios. Porque dava lucro, né? Dava muito mais lucro. Ele começou a cortar dinheiro e começou a terceirizar, principalmente, os efeitos visuais. Que, sim, é uma das coisas fundamentais para os filmes da Marvel. E uma das coisas que mais gastam dinheiro pra depois você lucrar em cima, né? E aí a gente viu qual que foi o resultado. 2021 e 2022, a Marvel teve os efeitos especiais como a pior coisa dos filmes dela, né? Porque a galera começou a reclamar e caiu em cima disso, como nunca caiu antes. Então, pra você que fala e fala tanto mal da fase 4 da Marvel e fala que, ai meu Deus, você é a pior fase de todas. Culpe esse homem. Tá? Bob Chip, que realmente foi o culpado por tudo isso. O CEO da Disney até o momento. E aí que chegamos no ponto dele ter que deixar Bob Iger voltar ao cargo. O cara chegou ao ponto de ter que sair do cargo de CEO de uma grande empresa para que o cara que ele quis substituir, quis ser melhor, voltasse. Porque não tinha outra salvação. A Disney teve que voltar com seu ex-CEO, que ficou aí por vários anos, porque o CEO atual não conseguia administrar uma empresa daquele tamanho. Então, agora, ontem, dia 20 de novembro de 2022, o The Royal Reporter, Variety e também Deadline soltaram matérias falando que Bob Chip está oficialmente fora do cargo de CEO da Disney. E o Bob Iger, o cara que veio e construiu todo esse império, não só da Disney, mas da Marvel, Lucasfilm e tudo mais, está de volta. Então, o que que isso muda? Chegamos ao ponto desse vídeo. O que que isso muda? Muda que agora, se você é uma dessas pessoas que está reclamando muito da Marvel hoje em dia, tudo vai mudar. Porque o cara que construiu tudo isso está de volta. E agora, com certeza, a gente vai ter mais investimento em efeitos especiais. A gente vai ter mais investimento em equipe. A gente vai ter mais investimento em tudo, né? Porque a Marvel e a Disney, são duas empresas que lucram muito. E agora tem como investir, porque tem um cara administrando que sabe como usar o dinheiro. E também agora, a gente vai voltar ao que era antes. Até porque a pandemia está, teoricamente, acabando, né? Está cada vez sumindo mais, está ficando mais tranquila, comparado com o que era em 2020, por exemplo, que estava no começo de tudo e que foi uma crise para toda a empresa. Então, está aí. A Marvel Studios antiga, a Marvel Studios de 2010, 2012, 2019, está de volta. Porque a Disney, dessa época, está de volta. Bob Iger assumiu o cargo de CEO. Já assumiu, tá? Ele já assumiu o lugar, porque o Bob Chip teve que sair, tá? Não sei o que deu. Não foi divulgado qual foi a merda que ele fez. A não ser essas que eu citei o vídeo aqui. Mas, ele teve que sair imediatamente e Bob Iger voltou. E agora, não só a Marvel Studios, mas todas as empresas que são da Disney devem ter uma grande melhora e devem voltar com a qualidade que era antes. Então, para você que está pedindo tanto que a Marvel melhore, talvez seja o momento. Comenta aí embaixo o que você achou. Vamos trocar uma ideia. Eu gostei muito dessa notícia. Vocês pediram para que eu falasse, então eu estou aqui para falar. E eu acho que, para o fã da Marvel, é importante saber disso, porque agora vai começar a melhorar cada vez mais, né? Por mais que eu não ache que a fase 4 seja a pior de todas e que tenha tantos problemas, assim, quanto tantas pessoas colocam, mesmo tendo problemas, eu acho que vai melhorar ainda mais. Então, eu estou muito feliz. Gostei muito da notícia. E quero saber agora o que você achou também. Comenta aí embaixo. Quero saber a sua opinião. Quero trocar uma ideia com você. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar a notificação. Para não perder nada, são vídeos todos os dias. Segunda a segunda eu estou aqui, trazendo conteúdo para vocês. lives semanais também e shorts diários para trazer informação também o mais rápido possível. Beleza? Se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. E me segue nas redes sociais também, que é por lá que eu estou postando tudo o mais rápido possível. Chegou em mim a notícia, eu já posto por lá. E é por lá também que você tem um contato mais próximo e mais direto comigo também. Se você quiser, me manda uma mensagem, sua teoria, seu rumor, seu vazamento, que pode virar notícia aqui nesse canal também. Beleza? Falando em redes sociais, segue o nosso Thumb Maker, Mr. Diogo, que está fazendo as capas aí do canal. Então, o arroba do Instagram dele está aí na tela. É só seguir lá para dar essa força para ele também, que ele está ajudando bastante o canal. E no mais é isso, vamos trocar uma ideia sobre o Bob Chip que sair e o Bob Iker voltar ao cargo de CEO da Disney. Gostou da notícia? Comenta aí embaixo, vamos trocar uma ideia. Valeu, falou e até a próxima, rapaziada. Fui.